Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bem, como vocês sabem, o Deltan Dallagnol foi caçado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral e hoje ele lançou um vídeo em suas redes sociais intitulado A Vingança de Lula e é exatamente esse vídeo que a gente vai ver em seguida parece que ele andou pegando algumas falas do ex-presidente fez uma compilação e colocou nesse vídeo que é muito interessante e vale a pena a gente dar uma olhada então veja o vídeo e deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e também da caçação do Deltan Dallagnol olha o vídeo o Dallagnol é chefe de uma cadrilha de um grupo de procuradores o que se fez em Curitiba nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato nós temos que na verdade fazer um escrutínio muito severo e eu acho que o CJF deveria investigar a despeito de eles terem deixado já as funções porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita eu não os deixarei quietos e aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana essa semana o Dallagnol teve uma via sacra tentando pedir proteção não tem problema, eu vou atrás eu tenho pena porque esses moleque que criaram a força tarefa em Curitiba eles não só me prejudicaram, como eles prejudicaram a imagem do Ministério Público e perguntavam, tudo bem, falavam, não tá tudo bem, só mata bem quando eu fudei esse mundo eu fudei esse mundo Curitiba tem o germe do fascismo a quadrilha de procuradores de Lava Jato E aí E aí